Foi no passado dia 17 de outubro que João Falcão e Cunha tomou posse da direção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A cerimónia realizou-se na reitoria desta universidade e contou com a presença de diversas figuras de renome do mundo académico. Sebastião Feio de Azevedo, reitor desta universidade e anterior diretor da FEUP, deu posse a João Falcão e Cunha, deixando uma mensagem de confiança na nova equipa que agora assume a direção. Afirmo fulentemente cumprirem as condições que são confiadas com respeito dos deveres que decorrem da Constituição e da lei. João Falcão e Cunha reforçam como principais pilares de ação para o seu mandato a internacionalização, a contínua aposta na investigação e ainda a cooperação com o tecido empresarial e com as entidades externas. Temos de reforçar a educação, a investigação e a inovação. Temos de conseguir internacionalizar a educação, a investigação e a inovação. Não é como sejam já internacionais, mas temos de fazer um esforço com o sentido de aumentar essa internacionalização para o benefício da nossa sociedade, da nossa economia e de todos nós. Quero e desejo que os nossos estudantes tenham um maior contacto internacional. Não só quero mais estudantes estrangeiros na FEU, mas também quero mais estudantes da FEU a estudar no estrangeiro. De extrema importância também é a questão da promoção da responsabilidade social junto da comunidade. O agora diretor da FEU dirige uma mensagem a toda a comunidade da faculdade referindo que conta com o lançamento de interessantes desafios que possa apoiar e desenvolver. Espero que me proponham também iniciativas que eu possa apoiar e que tenha gosto de apoiar. Espero que, apesar das dificuldades todas no contexto, nos reconhecamos em conjunto fazer algo de que nos orgulhamos e nos dê gosto. João Falcão e Cunha é professor catedrático do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial da FEU e assume agora um mandato de 4 anos à frente da maior unidade orgânica da Universidade do Porto. Obrigado. 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 Obrigado.